O Evangelho é o malvado, o malvado, o malvado. Estamos diante de um Evangelho bastante desafiador. Jesus vai nos dizer, não enfrenteis quem é malvado. Mas no nosso dia a dia, geralmente, quando a gente enfrenta pessoas do mal, nós também nos sentimos provocados a reagir assim. É o tal do olho por olho e dente por dente, a que se faz, a que se paga. E na lógica de Jesus, na lógica do Reino dos Céus, não é assim. É tentar pagar o mal com o bem. Como é difícil isso? Nós só conseguimos quando somos capazes de viver profundamente enraizados em Jesus Cristo. Ele nos deu essa lição. A cruz nos ensina isso. Apanhando, torturado, Jesus reage no silêncio. Porque confia no Pai. Essa pode ser a forma, a única forma, que também nós podemos aprender para reagir assim. Buscar agir no bem, diante da maldade que o mundo, muitas vezes, quer imprimir em nossos corações. Começamos assim essa semana. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.